Na sexta-feira, 17 de setembro de 2022, estivemos no Autódromo Internacional de Tarumã a convite da Mercedes-Benz do Brasil para uma coletiva com seus dois pilotos, o Elton Cirino e o Robert Valandrade, que correm com caminhões, logicamente, Mercedes-Benz. A minha primeira equipe na categoria Truck eu iniciei aqui em Tarumã em 2000, então já fazem 22 anos, e eu acho que Tarumã é uma das pistas mais técnicas e agressivas de velocidade. Lógico que tem, você vai para Londrina tudo amarrado, mas não tem adrenalina que tem aqui. A gente tem um Tala, a gente tem uma 8 para 9 ali que dá um gelinho, tem uma 3 bem no caminhão ali, você tem que ser bastante consciente, atrás do Cirino eu vi que o caminhão empurrou a frente, fui na grama, pensei que não ia voltar, mas voltou, eu falei, poxa, é só Tarumã dessas emoções, então eu acho que Tarumã tem esse misto da velocidade, da técnica e separa os homens dos meninos. Eu fico esperando com muita ansiedade, você tem a pista preferida a todo o Brasil, para mim é Tarumã. Tarumã. É muito parecida com o Cartola que eu aprendi a pilotar, quando eu era criança, Cartola, na minha cidade, lá no Circo Autorão, é muito parecida com o raio, o desenho, a velocidade das coisas do Tarumã. Então sempre que eu vim aqui, eu encontrei muito com a pista, porque eu lembro, né, de onde eu aprendi a pilotar, e então assim, é um, esse que o Verbal falou, a pista aqui não pode me ter erro, né, hoje eu passei um susto muito grande aqui, fazendo uma manobra diferente na nova, e quase travei uma roda na nova. A coletiva de imprensa foi para que a gente conhecesse um pouquinho da história desses pilotos, que são, na realidade, caminhoneiros. Bom, a gente sabe que não pode errar, que vai andar rápido e desafia andar rápido. E muito mais por ser um caminhão, ele pendula muito de traseira, se for errar, né? No caminhão, principalmente, treinagem de nove, no caminhão da nove, né, você não pode errar uma freada, que é fatal, batida de frente. Então, o que mais, é, acho que o desafio que mais a gente gosta é assim, se for ervar, para você, né, se você, praticamente, não respira. Se dá uma respiradinha, já tem uma data, eu peço, não respira mais. O evento foi muito especial. Depois, no sábado e domingo, houve, então, a realização das provas relativas à sétima e oitava etapas do campeonato da Copa Truck no Autódromo Internacional de Tarumã. Esse é o Robert Valandrade, que está se preparando. Malaclava, macacão, luva, capacete para entrar no seu caminhão. No sábado, o Cirino venceu a corrida número um e, Robert Val, a corrida número dois. Com este resultado de sábado, o Elton Cirino assumiu a liderança do campeonato. Já no domingo, Robert Valandrade venceu a corrida número um e chegou em segundo na corrida número dois. Enquanto, o Cirino chegou em segundo na corrida número um e quinto na corrida número dois. Com os resultados do último fim de semana em Tarumã, a decisão do campeonato acontece em Goiânia, na última etapa do certame. Beto Monteiro, com Volkswagen, e a dupla da Mercedes. Robert Valandrade e o Elton Cirino são os principais candidatos a se tornarem o campeão da temporada dois mil e vinte e dois. Roros. 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 Obrigado.